E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Entenda o que é pesca fantasma e quais são os seus impactos Pesca fantasma é o que acontece quando redes de pesca, linhas, anzóis e outras armadilhas são abandonadas no mar Esses objetos colocam em risco a vida marinha, pois os animais acabam feridos, mutilados e mortos de forma lenta e dolorosa Por ano, são largadas nos oceanos cerca de 460 mil toneladas de armadilhas marinhas Prejudica a economia A pesca fantasma não movimenta a economia e afeta os estoques pesqueiros muitas vezes já esgotados O agravante é que as redes de pesca de plástico podem demorar centenas de anos para se decompor E, até lá, viram microplástico E esse microplástico oceânico absorve contaminantes tóxicos que acabam entrando na cadeia alimentar Cenário catastrófico Estima-se que, só no Brasil, pesca fantasma afeta cerca de 69 mil animais marinhos por dia São baleias, tartarugas, golfinhos, tubarões, aves costeiras e outros animais que acabam mortos por afogamento, estrangulamento e infecções Segundo um estudo, a pesca fantasma já afetou 45% dos mamíferos marinhos da lista de espécies ameaçadas Pesca ilegal A pesca ilegal agrava o problema da pesca fantasma, pois os capturadores abandonam os equipamentos no mar para não serem detectados Para se ter uma ideia, um em cada cinco peixes que você compra é oriundo de atividade criminosa Será o fim da vida marinha? Há um grande risco de que os oceanos parem de nos prover tudo o que agora fornecem Fazia soluções É preciso que os agentes da cadeia de produção pesqueira se responsabilizem pela pesca fantasma Além de reivindicar políticas públicas que combatam esse tipo de prática É necessário refletir sobre o próprio consumo Você já parou para pensar que se não houvesse demanda por animais marinhos A pesca ilegal que dá origem à pesca fantasma não seria nada lucrativa? Procure colocar em prática o consumo consciente Achou esse tema importante e quer passar adiante? Compartilhe Quer saber mais? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe Inscreva-se no canal e ative as notificações Acesse o nosso site www.mesmerism.com